Em um dos vídeos postados anteriormente aqui no canal, o rock como experiência estética, eu procurei passar para vocês algumas coordenadas contextuais do rock progressivo no seu momento específico de existência. Eu propus, e isso também foi colocado em outros vídeos, que o rock progressivo efetivamente ocorreu entre 1969 e 1975, no máximo 76. Nesse vídeo eu tentei mostrar para vocês como esse fenômeno, o rock progressivo, não surgiu do nada, nem surgiu gratuitamente. Ele foi preparado por outras linhas de força dentro do próprio rock e também por linhas de forças maiores, mais amplas, envolvendo o contexto cultural em que isso ocorreu, ou seja, o surgimento do rock progressivo. Nesse vídeo eu vou tentar ampliar um pouco mais essa visão, tentando situar o rock progressivo dentro do contexto do rock e o próprio contexto do rock dentro do contexto cultural em que ele surgiu no início dos anos 50. Essa seria a ideia desse vídeo que eu estou agora postando aqui no canal. Bom, para eu falar dessa forma mais ampla, eu vou ter que falar, usar o termo agenda cultural. Eu vou falar, sobretudo, dos anos 40 e 50 e de todo esse percurso que veio, vamos dizer assim, consolidando, não só facilitando, mas também consolidando um espírito de tempo que levou ao surgimento do rock e dentro do rock, já no final dos anos 60, o surgimento do rock progressivo. E como esse percurso, ele se alongou, se perdurou até chegar na atualidade, nos anos 2000. Estamos em 2021, então nas duas primeiras décadas do século XXI. Bom, então para eu falar isso para vocês de uma forma mais ampla, como eu falei, como eu prometi, eu vou dizer que existiram quatro grandes agendas culturais. A agenda dos anos 40 e dos anos 50, ou seja, da passagem da década de 40 para a década de 50. Uma outra agenda nos anos 60 e nos anos 70, ou seja, na passagem da década de 60 para a década de 70. Uma outra agenda específica dos anos 80 e uma agenda que eu diria que é também específica dos anos 90 e dos anos 2000. Ou seja, da passagem dos anos 90 para os anos 2000. Quando a gente fala em anos 40 e anos 50, não tem como a gente desvincular a agenda cultural predominante nessas duas décadas da chamada ordem burguesa. Sabemos que a ordem burguesa se construída no século XIX, quando o capitalismo se torna capitalismo industrial. As primeiras grandes indústrias, fábricas, que ocorrem somente na Inglaterra, a chamada Segunda Revolução Industrial, dela para cá principalmente. Essa ordem burguesa quase que chega ao seu apogeu nos anos 50. Ela que havia sido interrompida por duas grandes guerras, entre 14 e 18, a Primeira Guerra, e entre 39 e 45, a chamada Segunda Guerra Mundial. A agenda cultural e o ar do tempo, o escrito do tempo dessas duas décadas, praticamente era a mesma, apenas sendo atualizada ano a ano, vamos dizer assim, ao longo desse grande período, de meados do século XIX até 1950, o período posterior à Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que esse período foi tratado, pelo menos aos olhos da agenda cultural dos anos 60, principalmente, mas também dos anos 70, pelo menos na sua primeira metade, como o grande vilão. A ordem dos anos 50 foi tratada como uma agenda da ordenação e da repressão. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, sabemos, veio a Guerra Fria, os Estados Unidos, assim como a União Soviética, trataram de cuidar dos seus novos territórios, que foram anexados a partir da grande divisão ocorrida após o fim do conflito. E os Estados Unidos, ele, então, criou um processo ordenatório, ao mesmo tempo repressivo, e ao mesmo tempo repressivo, que foi maquiado, foi, vamos dizer assim, vendido pela mídia nos anos 50, como a melhor das ordens, e, a princípio, nada repressivo, quando, na verdade, depois nós fomos perceber, não era a melhor das ordens, isso já no ano 60 vai ficar bastante claro para muita gente, como era tão repressiva quanto outros regimes repressivos que ocorreram antes, dentro desse longo período de sedimentação e amadurecimento da lógica burguesa. foi justamente contra esse grande vilão que a contracultura, nos anos 60, se voltou. Então, a contracultura que vai se dar do finalzinho dos anos 50, principalmente ao longo dos anos 60, com o prolongamento até o início dos anos 70, vai tratar essa agenda cultural cinquentista como o grande vilão, essa ordem como uma ordem mortificadora do desejo, e vai tentar chamar a atenção, como era possível, como foi possível chamar, para o seu aspecto repressivo, repressor. Eu coloquei os anos 40, porque, na verdade, essa ordem só foi interrompida pela guerra, até 45, mas é uma ordem que se conecta com a ordem dos anos 30, dos anos 20, dos anos 10, e ela vai retornando até o meado do século XIX. Como eu disse, ela foi interrompida, tanto pela Primeira Guerra Mundial, quanto pela Segunda Guerra Mundial, e, em termos econômico-políticos, também pela Grande Depressão, de 29 ao longo da década de 30. Bom, o rock surge justamente nessa década, 50, ele surge no início dessa década, 53, mais ou menos, 52, 53, com personagens emblemáticos, como Chuck Berry, depois Elvis, o rock and roll, que vem primeiro como o rockabilly, que vem a partir da junção das influências do country, do blues, do rhythm and blues, e do rhythm and blues, e do blues, como eu falei, do rhythm and blues, e do country, sobretudo, o rockabilly, que vai ser a primeira manifestação do que a gente vai chamar, pelos americanos, os norte-americanos chamaram de rock and roll, e, quando você chega nos anos, final dos anos 50, esse movimento do rock and roll já está totalmente tomado por um impulso, vamos dizer assim, questionador daquela ordem, então, o rock and roll surge, no primeiro momento, como um grito de umbrado, de revolta contra essa lógica do grande vilão dos anos 50, claro que, como o capitalismo tem feito, já há muito tempo, ele vai ser devidamente incorporado, a uma fagocitose, que é muito, vamos dizer assim, até hoje, muito usual, dentro da rítmica capitalista, aquilo que se contrapõe a você, você tenta, obviamente, trazer para você, o rock, rock and roll, ou moda, rock and roll, ou establishment, mainstream, rapidamente, mas o movimento surge, dentro de, uma onda de repulsa, de rebeldia, de negação, da ordenação, repressão, cinquantista. Quando você chega nos anos 60, sobretudo nos anos 60, com a contracultura, sendo o grande símbolo dessa luta, dessa insatisfação, principalmente dos mais jovens, em relação ao grande vilão cinquantista, então você tem os anos 60, por comparação com os anos 50, como o grande herói. Então você tinha o grande vilão, agora você tem o grande herói, que vai ser, buscar ser, transgressor, libertador, e cautizador, ou seja, totalmente o oposto do que era o grande vilão cinquantista, que era ordenador, e repressor. O grande herói, se sentista, ele era libertador, liberador, transgressor, basicamente, reassumindo um espírito, um estado de espírito, que nas artes havia ocorrido nas primeiras três décadas na Europa, agora no próprio país norte-americano, nos Estados Unidos. Então você tem aqui uma tentativa de estetização do rock, rock, ou seja, o rock'n'roll cede espaço para o que a gente chama de rock. E esse rock, ele, seguindo a linha, a lógica, o movimento de questionamento do rock'n'roll cinquantista, ele vai buscar, entre outras coisas, se estetizar. ele vai buscar não só se estetizar, como também estetizar aqueles que o admiravam, o viviam, o admiravam de alguma maneira. Então, isso eu já falei em outro vídeo, nessa estetização, ela se deu em dois planos, num plano sensorial, envolvendo as emoções, os sentimentos, as posturas, e no plano também que envolveria a busca da beleza, da ampliação do gosto, que por sua vez também envolvia uma complexificação do próprio rock. Foi dentro desse movimento de estetização, no sentido mais voltado para a ampliação do gosto, que a gente pôde localizar melhor o fenômeno do rock progressivo. Dentro da estetização psíquica, proporcional, sensorial, a gente localiza o rock psicodélico. Então, o rock psicodélico, isso na segunda metade dos anos 60, sobretudo, quando o rock já havia se sedimentado, se libertado, o rock inglês, no caso, chamado British Invasion, a invasão britânica. Então, você tem, a partir dessa consolidação entre 60 e 65, e a partir de 65 e 66, você tem o rock psicodélico e mais à frente, quatro anos depois, o rock progressivo. Então, o que acontece nos anos 60, dentro desse espírito de contraposição ao grande vilão cinquentista, você tem a tentativa de estetização do rock. E aqui, a gente coloca o rock progressivo dentro do contexto do próprio rock. Certo? Então, você tem nos anos 50 o rock and roll, nos anos 60 o rock, e dentro do rock você tem dois movimentos que buscam, vamos dizer assim, uma estetização dele mesmo, ou seja, uma alta estetização do rock, que, num plano mais sensorial, ocorreu dentro do rock psicodélico e num plano mais de repertório, de forma no rock progressivo. Nos anos 80, você tem isso já a partir do que aconteceu somente de 76 em diante, na segunda metade dos anos 70, quando o próprio rock progressivo, dentro do rock, ele perde força, ele vai, aos poucos, se esvaicendo, ele vai perdendo vigor, ele vai desaparecendo, mas ainda assim permanecendo dentro desse processo de desaparecimento, você tem os anos 80 que eu chamaria de viúva, viúva do grande herói. Os anos 80 foram uma década marcada por uma paralisia, por uma nostalgia e por um impasse. Claro que eu estou me referindo aqui principalmente à questão da criatividade, uma paralisia criativa, uma nostalgia criativa e um impasse criativo. Os anos 80 foram uma espécie de década intermediária entre o grande herói, ser cientista, e o que vai acontecer nos anos 90, com o novo vilão que vai entrar em cena, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente agora, mas vamos falar dos anos 80 primeiro, depois vou falar mais adiante dos anos 90. Nos anos 80 você tem então, ao mesmo tempo, um prolongamento, uma permanência do espírito do grande herói, ser cientista, pelo espírito dos anos 70, que ainda permanece vivo, em parte, em grande parte ainda dos anos 80, mas ao mesmo tempo você tem uma antecipação dos anos 90 nos anos 80. Por isso que eu chamo que foi uma década intermediária, uma década que não teve uma, a meu modo de viver, não teve uma vida própria. Ela foi um prolongamento da década que antecedeu essa década e ela foi uma espécie de antecipação da década que a sucedeu nos anos 90. E quando eu falo anos 90, eu vou falar também dos anos 2000, porque eu acho que não houve muita mudança, pelo menos assim, profunda, mudanças profundas entre a década de 90 e os anos 2000. Então, o que acontece nos anos 80, uma década marcada pela nostalgia, por uma tentativa débil, em grande parte, quase que patética, de retorno a um passado hipotético, a um passado mítico, dentro do próprio rock, claro que isso aconteceu culturalmente na década, isso não se deu só com o rock, se deu com a pintura, nas artes, se deu com a arquitetura, se deu de múltiplas maneiras nos anos 80, mas em termos de rock, eu vejo nos anos 80 uma tentativa de uma nova estetização do rock. Na melhor das hipóteses, nos anos 80, tentou reestetizar o rock. Mas essa reestetização do rock não se deu, primeiro no mesmo plano, com a mesma qualidade, ela se deu num nível diferenciado em relação à tentativa de estetização do rock ocorrida nos anos 60 e nos anos 70, até a primeira metade. Essa estetização se deu de uma forma muito mais superficial, quase que imaginária, fantasmática. então vocês se lembram das bandas dos anos 60 dentro do rock, todo o glamour, o uso do terno, as ombreiras, então você era uma espécie de estética superficial que se buscava como uma compensação para um vazio criativo e repertorial que já assombrava a década de 80. Claro que na década de 80 muitas coisas interessantes aconteceram também, mas na minha opinião não foram exceções em relação ao conjunto de ocorrências que caracterizaram culturalmente essa década. Quando você chega na década de 90, então essa antecipação que os anos 80 já ofereciam para nós, ela se consolida e na minha opinião surgiu um novo vilão, um novo grande vilão. Esse novo grande vilão, diferente do grande vilão dos anos 50, isso acompanha a própria evolução do capitalismo também, o capitalismo a partir dos anos 70 muda de casca e você tem o capitalismo empresarial, o capitalismo corporativo que substitui o capitalismo e o capitalismo eminentemente produtivo, industrial, fabril, que ainda predominou até a virada da segunda grande guerra, a virada do século logo a causa da segunda grande guerra. Então você tem um novo vilão que não é mais ordenador, não se quis mais ordenador, pura e simplesmente, mas sim um reordenador. Ele, obviamente, não quer ser visto, nunca, não quis ser visto como repressor, porque não havia mais espaço para isso após toda a vivência, toda a colaboração vivencial dos anos 60 e 70. Seria inadmissível a volta da repressão. Então você tem um novo vilão conciliador, mais do que repressor. você tem um vilão que aceita o caos desde que gerenciado por ele. Então, em vez de você ter a cautização proposta pelo espírito de ser cientista, você tem um novo vilão que busca ser um gestor do caos e do desejo. E, ao mesmo tempo, ele, reconhecendo a existência da paralisia e do impasse dos anos 80, ele busca também ingerir essa paralisia, esse impasse. Então, o que você tem nos anos 90 foi uma tentativa de gerenciamento do caos e do desejo e da paralisia e do impasse criativos que eram que os anos 80 viveu na própria carne e antecipou. E os anos 90 tentaram, obviamente, resolver os problemas causados por isso. Em termos de rock, você tem uma desestetização. O rock é desestetizado. Nem mesmo aquela estetização patética, fantasmática dos anos 80 passou mais a existir por uma absoluta falta de criatividade, por um esgotamento repertorial que afeta nós todos aqui no Ocidente há pelo menos três décadas. Década de 90, primeiras dez anos dos anos 2000 e agora essa última década entre 2010, 2011 e 2020. Então, você tem uma desestetização do rock. Além disso, você tem uma recaotização do rock. Só que essa recaotização se dá em termos totalmente opostos à cautização proposta pelos anos 60, que era uma cautização politizada, ideológica, programática. você tem uma recaotização administrada, uma cautização que interessa ao novo vilão apenas enquanto algo que pode ser também administrado por ele. Então, nós estamos usando aqui um termo muito caro aos filósofos da Escola de Frank que sempre falaram da sociedade administrada e eu concordo com eles. Nós vivemos somente de três décadas para cá uma sociedade totalmente administrada, somente com os recursos tecnológicos, bancando e viabilizando em termos cada vez mais difíceis de serem superados essa administração geral, generalizada da vida social e cultural de cada um de nós. Então, você tem uma desestetização como uma espécie de resultado da paralisia e do impasse criativos. O rock perdeu a sua beleza, perdeu a sua capacidade de mexer tanto com a mente com a sensorialidade no sentido de nos fazer diferentes outros e nos enriquecer com isso como também perdeu a capacidade de despertar em nós o gosto pelo belo o gosto por uma alteridade repertorial como o progressivo tentou fazer em seus melhores momentos. Então, em síntese, eu diria que vou preparar um outro vídeo em breve sobre isso falando inclusive sobre as tendências principais o que aconteceu dentro do rock dos anos 70 para cá dos anos 80 para cá porque 70 a gente já está falando bastante nos vídeos que eu tenho postado no canal a gente pode dizer então que o rock ele passa pelo seguinte ele começa nos anos 50 como eu falei para vocês através da reunião de vários gêneros musicais ele surge lá como a partir do country do blues do hitman blues como rockabilly depois como rock and roll nos anos 50 se torna rock nos anos 60 e a partir dos anos 80 ele padece de quatro problemas quatro vamos dizer assim quatro fenômenos muito preocupantes claro que o rock não morreu ele continua aí graças a deus para nós que gostamos do rock mas ele continua de uma forma bastante problemática na minha opinião a vida é quase que uma sobrevida que o rock tem tido dos anos 80 para cá no meu modo de ver tá bom então o rock que a partir dos anos 80 ele sofreu de uma pulverização nominativa eu quero dizer com isso um monte de nomes foram sendo criados pela mídia a serviço sempre como eu falo para vocês da mentalidade comercialista mercadológica que caracteriza principalmente esse momento empresarial do capitalismo então você tem uma série de nomes de subgêneros de subsubgêneros uma pulverização do rock em mil designações que se confundem entre si e praticamente não dizem nada não trazem nada de novo e não dizem nada sobre o rock você tem uma hibridização formal o rock ele vai se juntando essa própria vamos dizer essas novas designações esses novos fenômenos que são designados por inúmeros nomes né essas variações subdivisões do rock elas se misturam entre si na falta de uma condição criativa efetiva então elas vão se hibridizando formalmente então você tem o rock que se junta com a música eletrônica você tem o rock que se junta ainda com o jazz mas não com qualquer jazz você tem o rock que se junta com a new wave com a disco né você tem o rock que se junta com o folk mas não é bem o folk é um folk que já foi diluído através de outras influências de outras conjunções tá então você vai tendo aqui uma quantidade de 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 hibridizações que infelizmente também no meu modo de ver não estão sendo bem sucedidas no sentido de fazer o rock avançar se qualificar né então você tem uma uma hibridização pela hibridização uma produção muito mais quantitativa do que qualitativa dentro do rock você tem uma diluição criativa gravíssima tá então cada vez se cria menos né cada vez aparentemente as pessoas não tem nada a mostrar dentro do rock né então elas ficam se hibridizando elas ficam se pulverizando elas ficam se diversificando mas não saem do lugar como uma enceradeira que gira gira e fica sempre no mesmo lugar o máximo que fazem é manter o seu espaço mais limpo mas o rock também ele pressupõe a sujeira né e a sujeira é criatividade no rock né então e finalmente você tem a repetição repertórial essas esses subgêneros simplesmente eles ficam se repetindo ou repetindo o que já tinha sido feito antes deles então você tem é sub 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 subgêneros que se repetem e sub sub subgêneros que repetem o que já foi feito né e essa repetição nem ela pode ser considerada uma repetição positiva porque claro que eu não posso generalizar você tem aqui e ali exceções muito boas tá mas você é difícil você tem que realmente garimpar você tem que pegar uma lupa eu vi muita coisa ter muita paciência tá pra você encontrar alguma coisa que efetivamente diga assim puxa isso aqui realmente é legal isso aqui é novo tá isso aqui fez o rock de alguma forma se desdobrar numa direção nova e interessante tá então é isso que eu gostaria de dizer pra vocês nesse vídeo e eu vou depois preparar um outro onde eu vou dar vamos dizer assim vou dar nome aos bois um pouco mais vou falar um pouco mais sobre essa pulverização e sobre essa hibridização diluição repetição que começou principalmente ao longo dos anos 80 que ainda se contrapôs ela de alguma maneira mas que se tornou uma espécie de regra intocável inabalável a partir da década de 90 e de lá pra cá nada foi feito no sentido de se detê-la tá bom então a gente se vê no próximo vídeo um abraço a todos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto